Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com o professor Gostaldi. Professor, o que pode ser entendido como biomateriais? Bom, tem uma definição que ela é abrangente e eu diria que diz pouco. Ela diz tudo, mas também diz pouco. Normalmente a gente define biomateriais como um material que vai estar em contato com o ser vivo, definitivo ou temporário. Então isso daí é um biomaterial. Essa primeira definição é simplérrima. No entanto, esse material tem que ser biocompatível. E aí a definição de biocompatibilidade é uma definição que também continua aberta até hoje. Se a gente pegar as várias conceituações de biomateriais no mundo, eles sempre dizem o seguinte. Vamos pegar os países que têm agência de vigilância sanitária e que funcionam. O Brasil, claro que tem e funciona e funciona. Mas sempre diz, os materiais denominados por biomateriais, eles devem ser biocompatíveis. Agora, a biocompatibilidade, para você determinar a biocompatibilidade, é um conjunto, às vezes, tão grande de informações que pouca gente sabe. E como o biomaterial é uma coisa dinâmica, hoje você coloca, vamos supor, um material metálico, amanhã pode ser um material que é uma mistura de outros dois materiais. Por exemplo, um material compósito. Aí, essa definição, muitas vezes, ela não está adequada ao novo biomaterial, ou ao novo material que está sendo desenvolvido. E as agências de vigilância não têm essa velocidade. Nós estamos hoje com o seguinte problema. Na área de regeneração óssea, empregando a impressão 3D, nós estamos com o seguinte problema. Como que a gente entende que deva ser, eu estou pensando em regeneração óssea, como que deve ser o... O que a gente faz ou imprime é uma estrutura que já portuguesamos um termo americano que eles chamam de scaffolde ou escafolde, ou scaffolde, fala-se errado ou certo, mas enfim. O que é isso? É uma estrutura que ela tem na sua composição sempre um polímero bioabsorvível com um fosfato de cálcio. Lembrar que para a regeneração óssea, você tem que ter cálcio presente. Então, essa estrutura, que arrumaram aí esse nome, que vem do inglês, ela tem que ter uma série de propriedades. E a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira ainda não tem claro o que é que deva se exigir para que ele seja biocompatível e, por sua vez, ele se torne um biomaterial aplicável. Então, o biomaterial, ele não tem uma formação constante? Não. Essa pergunta é uma pergunta fantástica, porque ela coloca, vamos dizer, uma visão que, às vezes, nem nós que trabalhamos nessa área temos claro, que é o seguinte, um biomaterial no início do seu desenvolvimento ele pode ser uma coisa, depois ele vai incorporando, que o pessoal dizia agregando, mas, na verdade, ele vai incorporando, ou pode incorporar novos materiais e novos conceitos e nem sempre satisfaz as normas de vigilância sanitária. E a Agência de Vigilância Sanitária não tem a rapidez necessária para dizer isso não é só no Brasil, não. Isso está sendo discutido no caso de scaffold, ou dessas estruturas para regeneração óssea, elas estão sendo discutidas em muitos países do mundo. Ainda os Estados Unidos é o que tem, vamos dizer, não sei se eu poderia dizer o mais adequado, mas o mais avançado, mas ainda tem uma dúvida muito grande. Uma das razões é essa. Além de não saber bem o que é o scaffold, não se sabe bem o que é que vai acontecendo com ele no período de regeneração, porque ele tem que interagir com o organismo e ser biocompatível. Bom, então a gente fica, o que é que veio antes do que? Ele tem que ser biocompatível para interagir, ele tem que interagir para ser biocompatível. Então, essas coisas no Brasil não estão, está muito no início ainda. No Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária entende o seguinte, que você vai a um clínico, ele diz, bom, você, eu vou simplificar ao máximo, você vai a um clínico, isso pode ser, você tem uma falha de osso, isso pode ser resolvido fazendo-se um scaffold, aí você consegue fazer o scaffold, isso é enviado, o pedido do médico que vai ser colocado no paciente em uma determinada estrutura, a Vigilância Sanitária só a, ela tem que ser respondida para ela, para ela autorizar a seguinte coisa, que tem a reprodutibilidade no procedimento, de se fazer a estrutura, a estrutura que é o scaffold. Isso não quer dizer absolutamente nada, nada. O mais importante não é a reprodutibilidade, ela tem a sua importância, mas é a interação com o organismo vivo. Quem responde com a interação com o organismo vivo é a biocompatibilidade. E tem que ter também biofuncionalidade. O que é isso? Biofuncionalidade é o material desenvolver adequadamente a função para o qual foi desenvolvido. Ok. Ok, professor. Então, uma área em constante crescimento. é uma área em constante crescimento no mundo inteiro, principalmente no mundo que a gente recebe as informações, mas no mundo científico às vezes a gente recebe muito mais. Na ciência, na China tem grande interesse e eles têm um trabalho bastante eficaz. e tem chineses em vários centros fora da China. O mesmo com a Rússia e com os países aqui, os outros países, você pegar a Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, todos esses têm grande interesse e grande interesse porque, claro, que tem uma parte econômica, mas é um avanço muito grande no tratamento da regeneração. E por que tratar a regeneração? Você poderia, desculpa, você poderia fazer essa pergunta. Porque existe um envelhecimento de fato na sociedade, sociedade mundial, eu diria. Em 2035, está previsto que no Brasil terá uma população maior, acima de 50%, com mais de 60 anos. E se você pegar 2035, nós estamos a, vamos dizer, praticamente daqui 15 anos. Então, há um envelhecimento. Com o envelhecimento, você tem muitas questões, muitas. Uma delas, osteoporose, muita fratura em osso, além do que as fraturas provenientes de acidentes e de traumas. E aqueles que já têm doenças congênitas. Então, se perguntasse onde aplicar para uma pessoa, uma ou grupos do governo ou grupos particulares, onde aplicar investimentos, eu não tenho qualquer dúvida. professor, como foi a experiência de ter ajudado a desenvolver válvulas para o coração? Isso foi uma experiência bastante interessante, que tem uma empresa em São José do Rio Preto, que desenvolve uma série de equipamentos, tudo ligado à área da saúde. E essa empresa, ela começou a produzir uma válvula do coração, já tem outros modelos em vários países do mundo, mas eles desenvolviam aqui de uma maneira que eu acho uma palavra é um tanto quanto pode parecer agressivo, mas de uma maneira muito primitiva. Aí, um médico da área de hemodinâmica, que é da, que trata o sistema cardiovascular, entrou em contato comigo, doutor João Orávio, é de Araraquara, uma pessoa extremamente competente nessa área, ele é responsável por um serviço de colocação de alargadores de vasos do sistema cardiovascular. O que é isso? Ele coloca estente em pacientes que têm problemas de obstrução desse sistema. Ele entrou em contato comigo e disse que tinha uma empresa em, chama-se Braille Biomédica em São José do Rio Preto e que eles estavam num momento lá crucial do desenvolvimento dessa válvula. Aí, como eu já trabalhava há muitos anos com biomateriais, eu fui lá, fiz um seminário para eles dizendo como que eu achava, não, mas é que eu pulei um pedaço aí. Antes eu fiquei, eu tomei conhecimento como que era o desenvolvimento deles. Aí preparei um seminário, fui lá, mostrei como que eu pensava, esse diálogo nem sempre é muito claro entre o empresário ou a empresa e o pesquisador, mas como que eu pensava que a gente pudesse fazer o que está muito em moda hoje, dizer inovação tecnológica. E eu propus uma inovação que eu diria que muda da água para o vinho para eles e eles aceitaram. então é difícil colocar em palavras, teria que colocar em imagens, mas eles eram um processo de desenvolvimento da válvula muito primitivo e com vamos dizer, essa ajuda de inovação tecnológica muda completamente a a a válvula a válvula e o desenvolvimento da válvula. E isso foi uma coisa muito boa porque a empresa ganhou uma série de prêmios e claro que eu também fui premiado por esse desenvolvimento. Atualmente eu ajudo uma outra empresa que surge a partir da braille não é a braille mas surge a partir da braille que ele desenvolve essa empresa desenvolve outros tipos de válvula e o que faz o papel da vamos dizer de válvula propriamente dito você tem uma estrutura metálica e tem o que faz o sistema biológico pericárdio bovino então eu estou ajudando também esse desenvolvimento e está sendo também uma coisa fantástica porque nesse desenvolvimento talvez quem aprenda mais é quem ajuda a conduzir a pesquisa e depois isso transformar em realidade. E essas válvulas chegam no mercado? Chegam chegam a da braille já está no mercado talvez há uns 10 anos essa outra empresa que eu ajudo ela é uma empresa constituída por uma série de outras empresas é a mesma não sei se poderia dizer que é a mesma mas enfim é uma empresa que tem filiais é que a do Brasil é filial em vários lugares do mundo e eles já têm perguntas mais concretas uma delas é o pericardo bovino o boi cujo vai ser extraído o pericardo ele tem que ser rastreado ele tem que ele passa por todo um processo e agora nós estamos fazendo o estudo do pericardo que já vem sendo utilizado há algum tempo mas como que a gente melhora e como que o pericardo por exemplo não absorva cálcio o grande problema do sistema cardiovascular um dois é que você tem deposição de cálcio aquilo solidifica e as válvulas principalmente os vasos perdem a função que os vasos respiram se se há deposição de cálcio eles perdem a função então nós temos que trabalhar na possibilidade de poder substituir em substitutivos que não permitam a deposição de cálcio professor o que te motivei a continuar produzindo ciência agora agora vamos dizer isso já está no próprio sistema nosso como um todo eu penso o seguinte muito embora já pudesse me aposentar da da universidade mas isso é quase que o o o ar de cada dia então não conseguiria pensar e depois outra pode não ser muito mas tem uma um conhecimento adquirido e processado que eu acho que a gente ainda pode ajudar muita gente e aí eu gostaria de dar um exemplo bastante concreto atual eu integro uma comissão que aqui da USP de São Carlos que está fazendo um estudo na verdade é mais do que um estudo está fazendo um projeto de implantação de um curso de engenharia biomédica que do meu ponto de vista será um curso de grande de grande interesse mas mais do que de grande interesse ele vai ser um curso de grande importância porque a medicina muda uma mudança da sociedade já está mudando professor e no futuro o que vem por aí são tantas coisas nem conseguiria colocar em 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 breves palavras novos materiais bioabsorvíveis produção de osso artificial produção de válvulas talvez mais biológicas muito embora eles chamam de biológica mas tem uma essas que nós trabalhamos mas tem uma parte metálica acho que a própria concepção desse curso de engenharia de materiais desculpa de engenharia biomédica ele já traz uma concepção de que ele tem que ser um curso bastante dinâmico para ajudar a responder as questões da sociedade a medicina muda quer queiramos quer não queiramos eu li recentemente essa semana por sinal como está sendo feita a medicina na China eles já aplicam essas tecnologias de informação e diminui a interação do médico com o paciente eu não quero analisar aqui se isso é bom ou ruim essa resposta eu acho que a gente pode ter um pouquinho mais para dentro mas tem uma pequena aproximação do paciente com um robô talvez e aí ele diz o paciente tem que responder uma série de questões e aí em seguida isso já é feito uma triagem e manda envia o paciente para um médico ou para um hospital que trata daquele daquele tipo ou daqueles tipos de doenças então vai ser para nós que gostamos de ter o contato mais do que gostamos está na nossa cultura ter o contato com um médico vai ser ainda um pouquinho vamos dizer difícil isso daí mas com o tempo eu acho que é um tempo muito curto haverá uma mudança na medicina no mundo inteiro o que o senhor pode falar para quem gostaria de ser cientista que é uma carreira que pode ter uma série de problemas mas é extremamente excitante só todos os dias até sugeriria que você fizesse essa pergunta ao professor banhado ele deve ter uma resposta mas ele ele é vamos dizer assim a personificação dessa satisfação se tirar a ciência de qualquer um de nós você mata a pessoa e quem se interessa pelo assunto o que pode fazer pode pode procurar eu acho que a melhor coisa que poderia fazer era procurar as universidades pode procurar aqui a USP tem várias pessoas na USP mas eu acho que é a pessoa mais adequada por hora com a criação do curso de engenharia biomédica que a gente vai ter talvez um 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 processo de consulta aí mas pode o próprio o próprio professor banhado o professor Jonas eles estão eles têm uma ligação bastante grande com com a área da saúde lá em Araraquara no Instituto de Química comigo ou com o grupo de biomateriais é na Unicamp professora Cecília Savaglia tem gente no no Instituto Dante Pazanese que também tem uma associação de biomateriais mas nem todos têm essa visão que eu diria contemporânea e futurística que eu acho que nós estamos é um é um desafio muito grande porque a gente vai envelhecendo e você colocar as novas tecnologias junto é difícil mas vamos dizer eu acho que a gente pode pelo menos responder um pedaço dessa desse entusiasmo colocando como coisa concreta o entusiasmo não pode ser só uma coisa eu gosto bom você gosta o cientista ele quer a resposta e você tem que dar a resposta para o outro também você gosta por quê você vive tão assim motivado por quê porque por exemplo não são os nossos salários que nos que nos motivam também não quero fazer uma crítica sobre isso não nesse momento mas o que nos motivam é exatamente a ciência o contato com o aprendizado você vive num estado de êxtase quase que constante obrigada professor Guastaldi pela entrevista eu é que agradeço a oportunidade estou sempre às ordens o programa de hoje fica por aqui sou Viviane Mark e até a próxima e aí eu vou te Legenda Adriana Zanotto